Oi gente, aqui é a Rê e hoje é dia de tag aqui no canal. Eu vou responder a tag Confissões de um Bibliófilo, que eu vi lá no canal da Maravilhosa, da Tati Feltrin. Então acho que vocês vão poder me conhecer um pouquinho mais enquanto leitora, não somente em questão de indicar livros, mas também de manias, então vamos lá. A pergunta número 1 é qual gênero de literatura você se mantém longe? Olha, eu prefiro pensar que eu sou uma pessoa aberta a possibilidades. E assim, já li autoajuda e hoje em dia é um gênero assim que não me cativa, não me chama muito atenção, livros de autoajuda, mas eu não vou dizer que eu nunca vou ler. Sabe aquela coisa da internet de agora, de que assim, não diga que dessa água não beberês porque vai que beberês? É tipo isso. Eu não vou dizer que eu vou me manter 100% longe sempre de livros de autoajuda, mas um tipo de livro que no momento me deixa mais afastada até do que os livros de autoajuda são os livros de youtubers, sabe, que estão saindo recentemente. Nem é uma espécie de gênero literário, mas é um tipo de livro que tem saído que, sinceramente, eu passo, assim, eu tô na livraria, eu passo olho por cima que eu nem noto porque eu sei que eu não vou ler, eu não vou nem pegar pra poder ler, ver do que se trata porque, sinceramente, não tenho interesse nenhum nesse tipo de livro e, não sei, me perdoem, me desculpem aí se eu tô, sei lá, ofendendo alguém, ou seja, escritor, né, um youtuber escritor, ou seja alguém que gosta de algum livro de youtuber, mas, enfim, gente, é um tipo de livro que, sinceramente, não tenho tido a mínima vontade, o mínimo interesse, nem saber do que se trata. O número 2 é qual livro que você tem na estante e que você tem vergonha de não ter lido. E, assim, tem muitos livros, por exemplo, livros, sei lá, clássicos, que eu quero muito ler, na verdade, fiz uma lista de 5 clássicos que eu quero muito ler, que já botei em vídeo aqui no canal, vou deixar aqui pra vocês irem lá conferir. E todos os livros que estão ali, eu meio que me envergonho de não ter lido, porque são livros que eu quero muito ler, ainda só não criei vergonha na cara e arrumei tempo pra ler. Mas tem um livro que foi o que eu escolhi, que ele tá aqui na minha estante desde o ano do lançamento dele, que foi 2012. Na época que esse livro saiu, muita gente gostou, eu fiquei interessada por causa das opiniões dos booktubers, que na época nem tinha esse termo de booktuber, né, enfim, as pessoas que eu acompanhava ali no YouTube, que estavam super gostando do livro e indicando e tudo mais, e eu acabei adquirindo no mesmo ano, e, paz, nem tem 5 anos que o livro tá aqui, ele tá amarelado, eu ainda não li, que é esse aqui, ó, o Belly, da Leslie Pierce. Hoje em dia, eu vou confessar pra vocês que a minha vontade de ler esse livro aqui diminuiu drasticamente, porque eu não sei, nem me lembro, na verdade, do que se trata, tem a questão, acho, aqui, de uma menina que é obrigada a vender o corpo, alguma coisa assim, ela é obrigada, enfim, a se prostituir, alguma coisa nesse sentido, se eu tô falando errado, não sei também, porque eu não li a sinopse, também não vou ler, mas olha o tamanho desse livro, gente, ele tem quase 700 páginas, se eu não me engano, não, tem quase 600, 559 páginas, mais ou menos, e ele já tá, ó, amarelado, todo, tipo, sujo, de tanta mudança que eu fiz, mudança enquanto eu morava no Rio, mudança de um estado pro outro, e ele tá aqui, firme e forte, né, sobrevivendo a essas mudanças todas da minha vida, e também tá no meio da mudança da minha vida de leitora, que, assim, minha vontade de ler ele diminuiu, porque além dessa minha vontade ter diminuído, o, enfim, o volume do livro também me desestimula um pouco, e eu não sei quando eu vou ler, então tá aí, eu tenho muita vergonha de não ter lido ele, pelo tempo que ele já tá na minha estante mesmo. Número 3, qual é o seu pior hábito enquanto leitor? Uma coisa, eu não sou uma pessoa de ter muitos hábitos, não, mas uma coisa que eu reparei, que eu tenho feito muito ultimamente, é que, assim, tipo, tô na correria, tô, assim, sabe, preciso sair de casa, tipo, tá na hora de pegar meu ônibus, ou tá na hora de guardar as coisas na faculdade pra poder ir embora, ou sei lá, sabe, eu tô deitada num lugar lendo, assim, na minha cama lendo, por exemplo, e o marcador de página tá longe pra caramba, e eu faço aquela coisa que mata todo mundo do coração, inclusive eu que ia fazer isso aqui, ó, isso aqui eu tenho feito ultimamente, eu tô, assim, me policiando ao máximo pra, tipo, pegar, nem que seja, eu já usei muita coisa de marcador de página, eu já usei Tec Bond, olha, gente, nesse dia, quando eu reparei, eu fiz, assim, tão no automático, quando eu reparei o que eu fiz, eu quis me socar, porque eu uso muito, tipo, um Super Bond, um Tec Bond, pra poder fazer maquete, e daí o que eu tinha perto de mim nesse dia era um vidrinho de Tec Bond, de que por mais que ele tivesse fechado, pode ser que aquele negócio vaze, e se vazar já era, já era, porque o negócio vai colar 100%, eu coloquei ele no meio do livro, fechei o livro, deixei ele o livro lá em cima e tal, fui fazer o que eu tinha que fazer, precisava, sei lá, sair com urgência, quando eu voltei, que eu vi o que eu tinha usado, eu falei, o que que eu tô fazendo? Então eu tirei o negócio, mas enfim, são coisas, assim, ridículas nesse tipo, que eu já fiz, e que eu já usei de marcadores, e que eu tenho usado a orelha do livro, coisa, assim, que eu particularmente detesto, mas que eu tenho tentado me policiar pra não fazer mais, porque é realmente, assim, horrível. 4. Você costuma ler sinopse antes de ler o livro? Não costumo ler sinopses de livros, na verdade, quando eu tenho interesse em ler o livro, eu procuro resenhas, seja em vídeo, seja em escrita, pra poder, então, saber um pouco mais sobre a opinião da pessoa, principalmente quando são pessoas cuja opinião eu confio, né, que a gente tem, assim, um gosto meio similar pros livros, mas eu não gosto de ler sinopses porque eu já cansei de pegar sinopses que tinha alguma coisinha ali que era um spoiler danado e que ia estragar a minha experiência de leitura, então como eu sei que tem pessoas que são cuidadosas com relação a spoilers, elas não saem soltando por aí, eu prefiro ver a resenha, ler uma resenha de uma pessoa que eu confio na opinião e que eu sei que não vai sair soltando aí os spoilers. 5. Qual o livro mais caro da sua estante? Eu já mencionei aqui em alguns vídeos anteriormente que eu não tenho comprado muitos livros, na verdade, quase nada eu tenho comprado ultimamente, e quando eu compro um livro, eu não compro um livro caro, assim, pra mim 40 reais é um absurdo de caro pros livros, então eu não compro, eu espero, assim, baixar o máximo possível pra eu poder comprar, então eu acho que atualmente o livro mais caro que eu paguei, assim, que eu comprei de fato foi o Crime e Castigo do Dostoiévski, que eu paguei 32 reais. Recentemente eu tenho tido ficado, eu tava ficando de olho, assim, naquele boto das mil e uma noites, que quem não conhece eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês saberem como ele é. Eu acho esse box lindo, maravilhoso, já vi ele na livraria física, já peguei, já abri o livro, ele é incrível, ele é lindo. E na livraria física ele é sempre, assim, uns cento e poucos reais. E nas livrarias virtuais, o mais barato que eu tinha visto era, tipo, 32. Daí agora teve essa Book Friday da Amazon e o livro tava 27 reais, né, o box, 27 reais. Eu falei, é agora! E eu lembrei que eu tinha também ganhado da Amazon Day um cupom de 10 reais de desconto, então eu comprei e saiu por 17,90. Cara, eu fico, assim, com a sensação de felicidade, assim, incrível quando eu compro um livro muito lindo, muito maravilhoso, que eu quero muito, que ele normalmente é muito caro por um preço, assim, tão baixo, assim, é, assim, eu fico exultante. A pergunta número 6 é você compra livros usados em sebo ou livros de sebo? Eu compro os dois, na verdade, assim, sebos aqui na minha cidade, tem um que é bem grande, aqui em Londrina tem um sebo muito grande, que eu vou deixar até aqui embaixo, é o Sebo Capricho. É um livro, é um sebo gigante. E tem duas lojas e tudo mais. Eu vou sempre nesse sebo, mas, assim, eu nunca compro, tipo, pagar pelo livro. Eu sempre pego livros que tô na minha estante que eu já li, que eu não gostei, ou que, não sei, sabe, eu ganhei de alguém, ou alguma editora me mandou de cortesia, sem que eu tenha aquela vontade. Aí, o livro que eu não faço sorteio pra vocês, porque, por mais que tenha gente que venha criticar, assim, ah, você tá recebendo livro de graça aí da editora, a editora tá te dando livro de cortesia, e você tá mandando pro sebo. Mas, assim, muita gente acha que eu deveria enviar o livro de sorteio. E várias vezes vocês já viram que eu faço kits de sorteio aqui pelo canal. Mas muita gente não para pra pensar no custo que é enviar um livro que não é barato, gente. Às vezes eu pego um livro pra poder enviar, um kitzinho de livro que vai lá, não sei, pra amapar, o negócio é pra longe pra caramba. E por mais que eu mande com um módico, ainda sai muito caro. Então, assim, não é muito viável ficar fazendo sorteios, principalmente quando, assim, sabe, eu não tenho de onde tirar, sabe, eu não tô com dinheiro sobrando pra ficar fazendo sorteios. Então, sinceramente, eu não vou deixar os livros pegando poeira, pegando mofo na minha estante enquanto eu poderia estar passando eles pra frente. Então, ou eu dou pra alguém, ou eu faço essa coisa de levar em cebos e trocar, né, fazer essas trocas. Então, a maioria das vezes que eu vou em cebos, eu faço essas trocas, eu pego livros que ou eu recebi de editora de cortesia, ou eu comprei livros que, enfim, eu li e não gostei, e daí eu faço essa troca. Eles me dão um valor de crédito e eu compro outros livros, né, eu uso esse crédito pra comprar livros do cebo. E eu acho, gente, maravilhoso, a experiência de comprar em cebo. Tem vídeo aqui no canal, já, de mais uma vez que eu comprei, fiz trocas no cebo. Aqui atrás, não sei se vocês vão conseguir ver, mas são livros antigos de cebo também, que eu trago pra casa, né, que eu já trouxe pra casa. E uma coisa que eu sempre falo é que, pra mim, os livros de cebo tem muito mais história, né, porque eles têm, além de eles terem a história que eles contam, eles têm a história ali por trás deles, que eles já passaram por pessoas. Às vezes tem livros com dedicatórios, tem livros com coisas dentro, sabe, papel e tal. Eu acho tão incrível isso, gente, você, sei lá, pegar um objeto que fez parte da vida de outra pessoa, que impactou outra pessoa, ou que, não sei, sabe? Eu acho muito legal essa filosofia, né, enfim, esse pensamento por trás do livro de cebo. Então, sim, eu compro livros de cebo e livros usados. Não vejo problema. Número 7. Qual é a sua livraria física preferida? Olha, eu ultimamente não tenho ido muito em livrarias, não. Lógico que sempre que eu tô indo num shopping, assim, sempre que eu vou em shopping, eu entro em alguma livraria ou outra, mas eu não tenho favorita, porque eu não costumo comprar muito em livrarias, mas uma livraria que faz muita promoção, muito legal, é a Livrarias Curitiba. Eu acho que ela não tem, não tem dessa livraria em todos os lugares, mas quando a Livrarias Curitiba entra em promoção, ela sabe fazer umas promoções bem legais de livros, assim, por 10 reais, livros bem legais mesmo, por um preço bem, bem incrível. Então, eu gosto bastante da Livrarias Curitiba, mas também gosto da Saraiva, também gosto da Livrarias Cultura, eu gosto de todas as livrarias, eu não tenho uma favorita, não. E qual é a sua livraria online preferida? Já foi o Submarino, teve uma época que o Submarino, gente, era um boom, assim, que todo mundo só comprava no Submarino, hoje em dia, o Submarino meio que foi substituído pela Amazon, hoje em dia todo mundo compra muito na Amazon, eu gosto muito das promoções da Amazon, mas a Amazon precisa mudar um pouco, quer dizer, acrescentar ali a questão do pagamento, né, aquela coisinha que todo mundo reclama, que eles só aceitam cartão ou de débito ou de crédito, eu não tenho cartão de crédito, o meu cartão de débito é de uma bandeira que eles não aceitam e de um banco que eles não aceitam, então assim, eu sofro muito pra comprar livro na Amazon, preciso pedir cartão de crédito emprestado pra minha mãe, pra minha sogra, enfim, é muito chato, se eles tivessem a opção de fazer boleto, comprar por boleto seria muito bom, ia ter bem mais vendas e ia melhorar a vida de muita gente. Número 9, você tem um orçamento mensal pra comprar livros? Eu já tive quando eu trabalhava, dos meus 15 aos meus 17 anos, eu trabalhei numa locadora de vídeo, gente, hoje em dia acho que nem tem mais isso, mas eu trabalhava em uma locadora de filmes e daí do meu salário eu tinha, sei lá, 100 reais que eu separava pra comprar livros todos os meses, mas nem era assim, sempre fixo, né, que eu comprava sempre todos os meses, mas foi a época da minha vida que eu mais comprei livros, porque eu tinha aquele salário fixo, eu sabia o quanto que eu podia gastar com livros, então eu ia lá e comprava. Às vezes tinha livro que eu nem, assim, nem queria tanto ler assim, mas comprava e deixava na estante pra hora que desse vontade, ou que eu já tivesse lido todos os que eu tinha, eu ia pegando, né. Hoje em dia eu não compro mais, hoje em dia eu não tenho mais orçamento pra comprar livros, principalmente porque o canal tem as suas parcerias, então a gente, né, precisa ir balanceando, e também porque no momento eu não trabalho, eu não tenho, assim, um emprego fixo, que me dá um salário fixo, que me permite ter um orçamento mensal pra comprar livros, e mesmo que eu tivesse, acho que eu não compraria, porque, né, a questão das parcerias e de ter muitos livros aqui pra poder ler, não me permite muito isso. E número 10, quem você tagueia? Eu taguei quem quiser responder a tag, porque eu não sei quem já respondeu ou não, não é uma tag muito nova, mas quem tiver aí com vontade de responder essa tag, pode responder, aqui embaixo não tá ali os créditos de quem criou, e de onde foi que eu vi, com as perguntas e tudo mais, então sintam-se à vontade. Então é isso, gente, essas foram as minhas respostas pra tag, eu gostei bastante de dividir um pouco com vocês sobre quem sou eu enquanto leitora, quais são os meus hábitos, as minhas manias, e, enfim, conhecer um pouco mais do meu lado leitora. Espero que vocês tenham gostado da tag, espero que você aí que ficou interessado em responder, responda e me diga aqui nos comentários também pra poder ir lá conferir quais foram as suas respostas, deixe aqui nos comentários também tudo o que vocês acharam relevante acerca do vídeo, e se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, ajuda muito na divulgação do canal aqui pelo YouTube, e se você é novo por aqui, se inscreve no canal, porque tem sempre coisa nova saindo por aqui, gente. E se você também tem sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários que eu venho gravar. Então é isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo, eu espero vocês aqui no próximo, e até lá, um grande beijo, tchau!